Eu quase não dormi esta noite a pensar numa maneira de apanharmos a Luís Maria. É que eu também já não tenho muito tempo até ao meu julgamento. E se ele faz queixa de mim? Eu estou lixada, eu tenho liberdade condicional, eu não posso ir presa nesta altura do campeonato. Ah, mas eu duvido que ele apresente queixa. Duvido, após-te demasiado ajeito. Ele vai fazer tudo o que puder para me estragar a vida. Eu vou tentar saber se ele apresentou queixa. Os meus antigos colegas, eles querem distância de mim, mas pode ser que algum deles abra a boca. Sim. Obrigada, precisava mesmo de saber. Na boa. Sim. É o que é. É quem vem ali. A nossa amiga, Madalena Torres. Vou lá pressioná-la. Não, 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 não. Não, espera aí, espera aí. Não, por causa das ameaças da Luís Maria. Espera. Então, estamos a aproveitar agora que ela está sozinha. E vamos aproveitar, mas de forma discreta. O que vais fazer? Vou mandar-me uma mensagem. Vou mandar para ela e vou mandar para a Vitória. A minha mensagem é pressionar. Já seguiu. Senhora arquiteta, senhora arquiteta, senhora arquiteta, acorda, senhora arquiteta, está bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está, está, está. O que aconteceu? A senhora estava aqui muito bem, de um momento para o outro desmaiou. Está bem? Não, não me sinto muito bem. Então, Abel, deixa-te estar que eu agora trato-te isso. Sim. Ok. Está bem? Estou com a ideia de quem vou ficar bem. Obrigada. Não, 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 não me incomoda nada. Não, não. Nesse caso, eu vou andando que eu tenho os assuntos urgentes para tratar. Senhora arquiteta, não se preocupe, está nas mãos destas senhoras, está bem? Sim, claro. As melhoras. Obrigada. Porquê que se passou? Sentiu-se mal? Desmaiou de repente? Nem, parece muito enervada. Não, eu não comi. Deve ter sido uma quebra de tensão. Deve ter sido isso. Por favor, arquiteta, então, está bem? Precisa de alguma coisa? Não. Obrigada, Cremelzinha. Venha comigo ali até à farmácia. Eu trato-te, sim. Venha cá, venha. O que é melhor? É eu ir para casa? É isso. Eu vou voltar para a quinta. Obrigada. Obrigada. Eu estou bem. Eu estou bem.